Guerreiros, então vamos lá, uma coisa que vocês querem saber é se essa capota, ou melhor, se essa luz vai iluminar bastante a capota, não é mesmo? Então estamos aqui à noite, eu vim fazer um vídeo aqui com vocês e pra gente ver o poder da luz eu vou desligar o flash agora e vamos lá conferir se essa luz, ela, se essa luz, ela ilumina bastante, vamos ver aqui? Assustou? Assustou, só queria dar um susto. Então veja aí, olha o tanto que essa luz ilumina, olha aí. Ficou legal, amiga, a luz? Sim. Aí, Guerreiros. Aqui escrito. Beleza? Então é isso aí, deixa eu ligar o farol agora, olha aí, a luz acesa, deixa eu desligar a luz pra não esquecer ela ligada. Quer conferir toda essa história desse vídeo aí, dessa luz e como tudo aconteceu? Então acompanhe o Spin-Off da Expedição Garbosa. O Spin-Off é um produto derivado da série original, beleza? Então esse é o Spin-Off da Expedição Garbosa. Fala aí, mig. É, tudo bem. Show. É que eu entrei aqui dentro. Então fala assim com a galera, acompanhe tudo após a vinheta. Acompanhe tudo após a vinheta da Expedição Garbosa. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. E não só um BDA. Vamos começar mais um capítulo do Expedição Garbosa. Mas esse aqui não seria o quinto episódio da série. Esse aqui vai ser um Spin-Off. Gostou aí? Esse aqui vai ser um Spin-Off do Expedição Garbosa, beleza? Por que Spin-Off, Netão? Porque eu não vou colocar nada. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu estou fazendo avulsas, que eu não gravei. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. É o que a gente tá fazendo. Hoje, agora aqui, a gente vai aproveitar aqui, no final do expediente, pra gente colocar uma lâmpada de teto que o Deerysel me deu. É, o dono da exterminadora me deu uma lâmpada de teto. Vamos, vou colocar aqui, ó. Tem aquela lâmpada ali, ó. Original da capota. Mas eu queria entender qual foi o cara que teve essa abdua de colocar ela ali. Como é que você liga ela? Vou esticar o braço. Olha só. Faltou uns 40 centímetros pra chegar nela ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar bem aqui, assim, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse fio aqui é lá, esse fio aqui é do brake light, mas o brake light também já não funciona mais. Tá fundido ali. Tentei arrumar, mas não consegui. Netão, você não falou que ia cortar a cabeça do parafuso, Netão? Você não cortou ainda, Netão? Eu sou o Zé Frizinho. O Zé Frizinho. O Jefferson Lins falou pra eu colocar uma porca calota. E aí, como estamos na correria santa, e o que eu resolvi? Vamos deixar assim, até que a gente vai resolver isso aí. Ou vamos colocar porca calota, ou vamos cortar, ou vamos colocar um ganchinho. Enfim. Calma. Tem tempo, tem tempo. A garbosa tá aí, ó. Como vocês viram no vídeo do molejo traseiro. No molejo traseiro, ela ficou... Ficou invocada dentro, ela ficou com a traseira levantada. Chique show. Quem vai colocar ali... Ah, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa interessantíssima aqui, ó. Deixa eu ver se a chave tá aqui. A chave não tá aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Os botões do vidro, no... Esses botões aqui, ó. Mandei pedir original. Netão, você comprou original. Tá no carrinho do Freshneck. Eu vou ver se eu acho a peça velha ali pra mostrar pra vocês. Mil. Mil. Saber o preço, né? Mil. Vocês não vão saber, né? Não vou falar mais o preço, não. Hehehehe. Cadê a chave da garbosa? Cadê a chave da garbosa? Ah, esqueci de um detalhe. Todas as caminhadas dos inscritos aqui, olha o que vão ganhar. Chaveiro. Que beleza, hein? Olha aí, olha lá. Chaveiro novo aí, ó. Olha só. Um lado aqui da mecânica, do outro lado do canal. Beleza? Ele mesmo. Filho de dona Salete. Fez o furo aí, China? Deu o furo aí, China? Deu o furo aí? Deu. Ó. Aí, eu disse, eu não estava desenvolvendo uma técnica pra colar isso aqui. Colocar um imã. Eu pensei, cara, vamos botar um barco soberbo aqui, ó. Minha chinês fez um furo ali, ó. Deu um furo aqui, né, China? Deu o furo aí, meu filho? Não, não, não. Deu o furo aqui. Deu o furo aqui. Aí, o que acontece? Fez um furo aqui com a... Com o... Com os... Um preguinho, né? Esquentou um preguinho, gente. Fez um furinho, ó. Vamos colocar ali, ó. Vamos subir, vai lá, China. Daqui a pouco chegar essa... A lampadinha do teto aqui. A gente coloca. Como eu estava falando pra vocês. Aqui, ó. O... Chaveiro. Tem dois modelos. Vou mostrar aqui, ó. O menino... Deixa eu ver aqui, menino, gente. Coloca bem pertinho aqui, China. Mais ou menos que assim, ó. Mais pra cá. Aí. Isso, aí. Pode furar na furadeira. Pode furar, pode furar. Pode furar, sim. Pode furar. Gostado dessa ideia aí, ó? O menino chinês. O menino mais chinês do mundo. Filho de dona Salete. Forte igual o incrível Hulk. Ih, estava falando que você era forte, China. Mas eu vou ver aqui uma broquinha bem fininha, China. Bem... Só pra começar, né? Então, guerreiros. Eu estava falando pra vocês. Aqui, achei a peça. Olha ela aqui, ó. Aqui ela. Olha aí. Comprei todo esse módulo aqui, ó. Estava com problema. Estava... O botão do... Esqueci de avisar. Esse botão aqui, estava mais funcionando, ó. O principal, que era do... Motorista. Aí tinha o da internet da vida. 200, 300 reais. Esse aqui... E aí eu coloquei novo. Falei, cara, vou deixar... Já que o Jefferson vai comprar a garbosa, vou deixar zero pra ele. Ganhei do meu amigo Manganaro um porta-celular novo. Aquele que estava ali, estava com defeito, ó. Coloca o celular aqui. Afinal de contas, vamos viajar. Vou colocar o Little 3 Estados Unidos aí. Daqui a pouco. E um detalhe que eu falei pra vocês. Eu não sei se eu falei no vídeo de ontem, de sábado, né? Mas vou repetir aqui. Eu tinha colocado uma bateria de 75 amperes na garbosa. Por quê? Por causa... Pra ver se não rachava embaixo ali. Se não rachava ali embaixo. Da bateria. Mas não. Coloquei a de 75, com oito meses, menos de oito meses de uso, arriou, falhou. E eu percebi que nesses oito meses ela ficou... A bateria sempre negando, sempre negando. Mas sabe uma coisa, meu amigo? Manda de 90 aí, que já estava. E resolve, por exemplo. Pronto, tá ali de manhã. Chega, é lindo, é. Se antes era top a partida com 75 amperes, agora então é coisa de cinema. Beleza? Então, Guerreiros. Modelo Garboso, bateria de 90 amperes. Não coloca outro, que não vai ficar legal. Vou mostrar pra vocês ali a bateria de 90 amperes. Pega os dois chaveiros pra mim lá, mostrar lá. Abre o capu aqui pra mim, Diogão. Aí ele aí, ó. O sambista. Aí vem o desespero, machucando o coração. Eu me entrego por isso. O que foi que você está rindo, Diogão? Você não vai me passar essa vergonha no vídeo, vai? Você não vai me passar essa... É da mão direita aí. É da mão direita. Vai pra cá. Olha o... Vem aqui, ó. Ó, vem aqui, ó. Ó, onde tá meu dedo aqui, ó. Vai. Vai. Ah, entendi. Aqui, ó. Tá procurando entrar. Então, guerreiros, olha aqui. Bateria, 90 amperes. Novinha. Colocamos ontem. Olha aqui, beleza. Não sei se você lembra aquela pequenininha que eu coloquei. E aí nós fizemos essa trava de segurança aqui. E olha que interessante. Deu certinha de 90 amperes, ó. Tá vendo? Vocês colocam isso aqui, ó. E aí acaba o problema dessa bateria correr pra cá e pegar na polia do ar-condicionado. Algumas. Eu já vi fazer isso. Não uma, nem... Algumas. Então, ó. Essa trava aqui. Você solda no suporte. Beleza? Pode deixar aberto aí, Diogão. Deixa eu mostrar aqui, ó. Guerreiros. Os dois chaveiros. Esse chaveiro aqui é o que nós estamos... Mostrei pra vocês. Que tá na sala da garbosa. Certo? Esse aqui é o abridor de lata. E esse aqui é o chaveiro. É o chaveiro chavinha. Olha aí que legal. Olha só. O chaveiro chavinha. Olha aí. Gostaram? Chaveiro da oficina. De um lado e... Do canal do outro. Gostaram? Certamente que sim. Então é isso aí, guerreiros. E que mais que eu... Ai, vamos colocar o adesivo Jesus a bordo. Já furou aí, ministro chinês? É pra ter chamado nós, ministro chinês. Pra ver se tá fazendo aí. Aí, guerreiros. Olha lá. Ministro chinês ficou... Ó. Como eu falei pra ele, ó. Broquinha bem fininha. Aí você só começa o furo, né, China? Você começa... Parafuso soberbo. Aí disse, ó. Um parafuso soberbo. Vai chegar a pilha lá. Mandei comprar as pilha colocada na lanterna. Vamos colocar ali. Show de bola? O que mais que eu falar pra vocês, guerreiro? Que a gente fez na Garbosa. Bateria. Central dos espelhos. Suporte celular pra andar lá em Camboriú. Penha. Sorocaba. Enfim. A peça velha aqui, ó. Guerreiros, é o seguinte. Como eu já falei pra vocês. Como eu já falei pra vocês. Uma peça como essa aí. É original. 21 anos de uso. Pifô. Certo? E outra coisa. Deixa eu dar um detalhe. Não só pifô. Ficou ruim. O meu parou de subir mesmo. Os vidros estavam muito devagar. Com aquela peça ali agora. Melhorou até a velocidade. Pra subir e descido dos vidros. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ligar a chave aqui. Olha só. Olha aí. Ah, outro detalhe. Agora ficou faltando. O alto tá funcionando, ó. Olha lá. Ó. Aí, ó. Esse um toque também não tá mais funcionando. Olha o vidro do carona. Olha a velocidade. Olha só a velocidade. Melhorou 100%. Tá vendo? Então, mais esse detalhe aqui. Olha a partida, como é que ficou. Vocês viram aí, ó. Como ficou instantânea. Ficou automática. Impressionante a partida, né? Impressionante a partida, né? Como sempre, né? A garbosa tem o seu... A sua melodia. Esse motor da garbosa aqui, pessoal. Não é melodia, né? Isso aqui é um coral de anjos. É muita melodia. É muita melodia. Não é mesmo? É uma melodia. Show de bola. Vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar aqui agora. Ô, China. Traz aquela fita aí. Aquela fita verde. Vamos tampar aí. Vamos preencher esse espaço aqui com silicone preto agora. O Jefferson não tá gostando disso aí. Eu vou arrumar isso aí pra ele já também. Ele já pronto. Beleza? China, pega uma estopa limpa ali. Vamos encher de silicone preto ali, ó. Aí, ó. Filho de Dona Salete. Olha lá, ele. Que beleza. Menino mais chinês. Como é que é esse? Menino mais chinês. Filho de Dona Salete. É o menino. Ó, o menino mais chinês do mundo. Olha aí, guerreiros. Como é que ficou, ó. Vai lá, China. Liga aí. Que beleza, hein. Vou até desligar o flash aqui. Vai lá, China. Olha aí, ó. Aí, guerreiro. Viu? Solução do menino chinês. Parafuso soberbinho ali. Olha lá, ó. A noite que nós vamos ver certinho o poder dessa... Pode desligar, China. Não esquece. Vai esquecer ligado. Aí, guerreiros. Agora vamos fazer o quê? Vamos tampar aquele buraco ali da fita, da borracha. Vamos lá. Vai lá. Menino chinês. O menino mais chinês do mundo. O filho de Dona Salete. Que funk você tá rindo, China? Que funk você tá rindo, China? Eu não sei quem tá rindo aqui, guerreiros. Gravação recebida. Ligação interrompida. Olha aí. Falou o contrário. Gravação. Olha só. Esse China me é doido, rapaz. Limpa aí, China. Pra pessoal que você encontre bonitinho, certinho. Olha lá. Olha o capricho lá, pessoal. Olha só. Que é isso, hein? Esse é o menino chinês. Passa a fita ali agora. Assim, aqui, ó. Passa a fita aqui. E aqui. Vamos colar um adesivo agora. Colocar dois adesivos, gente. Um do canal e um do Jesus a bordo. Onde que nós coloca? Na tampa traseira, né? Um de cada lado, né? Um de cada lado. Um em cima do outro, de um lado só. Não vi da capota? Não, vou botar o maior depois quando chegar. Menino chinês. Aí, gente, filha. Agora pode preencher aqui, China. Aí deixa o mais lisinho que você puder. O Jefferson falou que a garbosa é dele, então... Deixa no style. Esse 4WD nós vamos pintar de branco, tá? Só aguardar sair um tempo pra gente fazer isso aqui. Vocês vão ver na caminhada do Bastille. Como é que a gente fez na dele. Vocês vão ver como é que dá trabalho pra fazer esse 4WD aí. Deixa eu ver se tem mais alguma novidade na garbosa. Serviços avulsos que foram feitos para a expedição garbosa de final de ano. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Então é isso, guerreiros do BDA. Guerreiros do BDA. Eu fixei isso aqui também, ó. Eu fixei essa... Essa coisinha aqui que tava capando. Fixei isso aqui. Show de bola, não é mesmo? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Já mostrei o que estão sendo, né? Olha a minha sala. Os bonés. Deixa eu mostrar aqui dentro. Da gaveta. Gaveta do Netão, olha aí. Olha isso aqui. Vai lá pra garbosa agora. Vamos colocar lá. Já vamos colocar esse aqui já. Já vou colocar agora. Quando estiver perto da viagem, colocar pra renovar ele. Vamos colocar esse e vamos renovar. Chique show, guerreiros. Chique show, né? Não tem muita frescura, não. Eu só coloco aqui, ó. Só que eu vou precisar de duas mãos pra abrir o saquinho. Vou abrir o saquinho ali e já coloco ele. Beleza? Aí mesmo. Vai lá, guerreiros. Chegou o rapaz da fila do capricho. Olha aí. Vamos colar o adesivo. Eu ia colocar um de cada lado, mas não ficou legal. A gente colocou aqui e não hornou, não. Vamos colocar um em cima e um embaixo. Olha lá. O detalhe do silicone preto ali, ó. Estamos esperando secar ali só pra secar e tirar as fitas. Olha o flashback colando o adesivo. Aham, pode colar aí. Top. Eu tava percebendo isso aí, né? Na garbosa não tinha um adesivo do canal. Não, claro. Não. Não tinha. Opa, tá. Retiro o que eu disse. Tinha o adesivo lá no vidro traseiro. Como eu coloquei a capota, tirou. Vou colocar um do... Que eu vendo pra vocês. Olha que estalha esse adesivo, guerreiros. Eu não sei como é que vocês ainda não... Não comprar todos os adesivos. Tá acabando, viu? Tá acabando. Isso coloca um pouquinho mais pra baixo, Fessnag. Aí. Ficou top, hein, Fessnag. Ficou legal pra caramba. Vai ser um em cima e um embaixo aqui, ó. A garbosa. Tom, garbosa. Chique show. Enquanto o Alex tira ali... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aí. Arvindo dos Estados Unidos. Netão, eu quero uma da minha caminhonete, Netão. Você tem que colocar, Netão, Netão. Calma, colocada. Calma. Olha aí. E o xixeiro da Arvindo dos Estados Unidos é muito top, hein. É muito top. Deixa eu ver. Igual você falou, bem viradinho assim. Isso aí, vai. Bom, ganheiro, vocês sabem, né? Todo isso é colado. Tem que limpar a superfície onde vai lá o adesivo, né? Vocês podem ver a diferença aqui, ó. Olha a sujeira que tá aqui desse lado e a tampa, tá vendo? A gente pegou e lavou bem lavadinho ali a tampa onde ia colocar. Lavou a tampa inteira pra gente ver. Lavou a duas tampas, em cima e embaixo. O mais legal ficou ali, ó. Olha lá como é que foi o top. É isso aí. Chique, show. Chique, show. Chique, show. Então tá aí, ó. Adesivo do canal. Jesus a bordo. Botões dos vidros novos. Bateria de 90 amperes. Cheirinho da árvore dos Estados Unidos. Novo suporte celular. Bom, vocês lembram, né? Era um homem de ferro que ficava aqui. E, claro, a bateria de 90 amperes. Como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, pra não perder a sequência, né? Pra não perder essa sequência, né? Passar um domingo sem. Então vamos colocar esse vídeo aqui, esse spin-off. Essas pequenas miudezas que a gente vai agitando na camionete. Ó, e volto a falar pra vocês. Vocês viram a grande revisão de 300 mil quilômetros que foi feita na Garbosa, né? Vocês viram. E vocês viram que depois ainda continuam várias peças sendo trocadas? Mola, botão de vidro, bateria. Enfim. Essas coisinhas, tudo tem que ser trocado, gente. Carro é assim, carro não para. Ou você faz isso e tem um carro bom. Ou você tira 300 mil reais do bolso e compra a Hilux nova aí. Você escolhe. Eu prefiro a Garbosa no style, né? Então, se alguém te desse a Hilux nova na Garbosa, você trocava? Eu trocava. Na hora. Falou de assino. Não, eu estou brincando. Eu acho que ia pensar um pouco, mas não sei não, hein? Gostaram, guerreiros? Só para não perder a série Expedição Garbosa. Desta maneira, encerramos mais um vídeo do BDA. E não só um vídeo, uma Expedição Garbosa ao sul do Brasil, do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Guerreiros, uma coisa que vocês querem saber é se essa lâmpada da capota vai iluminar bastante, né? Portanto, eu estou aqui à noite. Eu vou desligar o farol. Apera... E aí E aí E aí Abertura